As pessoas fazem sugestões, a gente está aqui para defender as nossas propostas porque a gente acha que o que a gente mandou não tem nenhum excesso o que a gente mandou está na medida certa, na medida necessária para corrigir as distorções e promovem um aperfeiçoamento das políticas sociais e ajudam nesse momento que a gente tem também uma necessidade fiscal maior Nós temos apresentado esse quadro todo, como que essas MPs são parte de uma estratégia de um ajuste fiscal gradual e bem distribuído necessário nesse momento, que pode ter um impacto recessivo na economia no curto prazo mas ele tem um impacto expansionista porque ele viabiliza a recuperação do crescimento Para ter o crescimento sustentável você tem que ter controle da inflação e equilíbrio fiscal Então é preciso recuperar isso e aí o crescimento vai voltar Estamos tomando medidas bem distribuídas, tanto medidas do lado da receita quanto do lado da despesa Mais do lado da despesa que do lado da receita